Pá, 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 pá Quando falamos de TVI Estamos a esbreitar Falamos de quê? O que é isto? É um muro do tramo Não erguemos muros Construímos laços Criamos ligações Procuramos ir além das certezas Gosto disso Queremos mais Queremos melhor Vai ser épico Para si, para nós Para todos nós Porque juntos Nunca nos vai largar Chegamos mais longe Obrigado pela sua preferência